Fiel, constante Tão cheio de amor, tão poderoso meu Senhor Me abraças, me sondas Conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que Tu és Deus, és minha salvação Gracioso, bondoso Misericordioso, Tu és maravilhoso Me abraças, me sondas Conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração Que Tu és Deus, eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração E Tu és Deus, és minha salvação Eu sei que estás comigo, 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 eu sei que estás comigo Amém.